A Polícia Civil inaugurou a sala de escuta especializada e de depoimento especial na sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Ipatinga. Agora é oferecido ao público, infanto-juvenil, um espaço lúdico e adequado próprio ao público infantil. Na nova sala, as crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, vão poder usufruir de um ambiente saudável e apropriado para prestar informações, preservando a privacidade e intimidade na presença de profissional capacitado. Vale dizer, gente, para os desavisados, que esse tipo de sala lúdica é exatamente para deixar a criança mais à vontade, para mostrar que a criança está em um ambiente confiável.